Olá, Internet! Minhas sombras! Almas perdidas que vagam por este canal. Estamos aqui com mais um episódio... Desistir e... E nossa, que problemão, hein? Vamos seguindo aqui, ver qual armadilha... Essa maluca dessa Rose vai jogar na gente agora. O que? O que? O Draco Newton? O que é que é o Draco Newton? O que é o Draco Newton? O que é o Draco Newton? O que é isso? O que é isso? Parece que está em um lugar de baixo. Vamos, todos! Oi, Hiova! Você é o seu inimigo! Você é isso? Não é que você não vai, se você não vai. Ah, mas se você não vai, se você não vai, se você não vai. Se você não vai, se você não vai. Sendo-se! Volte-se. Venha-se! Lion-se! Semo больше! Além disso? Se você esquecer em todos os seus componentes! Quero te assinante! Se você esqueça do nosso trabalho! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você está fazendo isso? Eu sei que... Mas... Mas... Um... O que você está fazendo? Você disse que você está fazendo! Mas... É por mim, não é? Você está fazendo isso? Não me preocupa... Ah! Ah! Sué! Eu vou te dar um pouco de um pouco! Ah? Roze... Ah! Você está me preocupando agora. Você está me preocupando agora. Ah... Roze... Você está me preocupando? Você está me preocupando. Você está me preocupando. Cadê oХesta te Ensuite? Alguém! Ah... Mas você está me preocupando, parecimento do compersonal. É alguma coisa que eu tenho de ver? O que é assim, você está me preocupando. Você está me preocupando. Nós ousamoses. Nós somos Eu quero ser um parceiro de um parceiro Eu quero ser você, mas... Ei, meu nome é... Mikurio, vem! Sim, sim... Mikurio! É isso aí O que é isso? 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 Então, me explique! Transcrição e Legendas por QTers O que é isso? Não do jeito que eu desejava que ele saísse. Caralho, conseguiu mandar, mas não deu dano. O que é isso? Nossa, que leveiro. Certo, mas não tem nada de fazer antes. Não, não tem nada de fazer. Não tem nada de fazer, mas não tem nada de fazer. Não tem nada de fazer. A parte do que eu estou. Mas não tem nada de fazer. A parte do que eu estou fazendo. Isso é tipo de preso. o caralho não 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 tá essa paralisia dele dura muito tempo meu deus a droga fixe minha Não estou chegando nada, não estou chegando nada. Agora estou. Ajudaria se a câmera se mover um pouquinho. Obrigado. O negócio dele é bem chato. Merda. Será que curar ela? Curar. Porra, não cancelou o golpe dele. Ok. Ah, quase que levei. Nossa, que bom. Que sorte que ela usou aquilo ali, cara. Meu Deus, estava fodido agora. Ih, pior que ela morreu. Aí, deu. Nossa. Que sorte que ela morreu. Que sorte que ela morreu. Você está indo bem, Lose. Lose? Ei, dê oi. Você pensou que você era Lose? Eu. Não. Você está ficando muito bem. Você está ficando muito bem. O que você está fazendo? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que você tem que ser capaz de descançar o Pyóma. É só isso. Eu acho que o meu objetivo é ir à volta. Você quer dizer que você vai matar? Hum... Laila, por que você tem que ser capaz de descançar isso? Você é uma pessoa dessa pessoa. Você tem que ser capaz de descançar o Pyóma. Você tem que ser capaz de descançar o Pyóma. É o Roze. É verdade... Se você vier com a gente, Dezel não perde o mal, e não se torna a deslizade, e se torna a deslizade de deslizade. Você vai ser um deslizade de deslizade de deslizade de deslizade. Você vai ser um deslizade de deslizade de deslizade. Mas você pode ter o resultado que você deseja. Não tem que ver. Não tem que ver. O poder do seu poder, como é que você pode entender. Eu sei que a coisa é a questão. É claro que você vai ao lado. Eu não vou fazer um deslizade de deslizade de deslizade de deslizade. Eu preciso de contribuir. Eu também tenho que ter um deslizade de deslizade de deslizade. Não tem que ter uma questão de deslizade de deslizade de deslizade. É verdade. Mas... então é assim. Você pode ter que ter a minha conversa. Mas o terlizade de deslizade da honra. Eu acho que a sua vida é muito bem. Você pode poder viver de deslizade de deslizade e de umaicidea. Ele vai viver com a sua responsabilidade. Você vai ter que vir com um deslizade de deslizade de deslizade que eu procurava. E você pode ter a minha esperança. Vamos acabar com você. Eu acho que você acha que você está fazendo isso? Tch... Eu acho que você está fazendo isso até que você está fazendo isso. Eu acho que você está fazendo isso. Eu vou fazer isso. A Luta 3 Encontrou o seu melhor ataque. Deve ser um grande ataque. Vamos! Por que você! Você quer ser um ataque em um ataque mais alto? É! Para ficar paralisando o bicho com um ataque de vento dele, o ataque da direita dele tem um golpe de vento. Dano de vento. Hmm, Rose e Dezel são um cara divertido. Rose é um amigo, mas se você ouvir o Dezel, você pode me interagir. Hahaha, você pode imaginar isso. Eu... Eu sabia que eu estava em uma pesquisa de pesquisa. Obrigado, Mikulio. Eu não estou preocupada. Você está preocupada com o Dezel? Sim, bem... Se você quiser matar o Dezel, eu quero que você tenha que me desculpe. Se você quiser, eu vou deixar o seu nome do seu nome. Você pode fazer isso? Mas eu não vou deixar o seu nome. Eu sei que é o que você quer dizer, mas eu quero ser um amigo de Suraíra. Laila... Se você quiser fazer o que você quer fazer com o Suraíra, você pode ver o que quer fazer. Ele é um homem do mundo. Eu acho que é um amigo que você quer dizer. Eu vou falar. O que é isso? Aquele filho da Rose é muito forte. Quando ele está me deslizando, ele está me deslizando. O que é isso? Ele está me deslizando com o poder do mundo. Acho que o resultado é o resultado que a Dezel estava me deslizando. Mas ele não conseguiu fazer o que a Rose não conseguiu fazer. Ele não conseguiu fazer o que a Rose não conseguiu fazer. Não poderia ter que dizer nada disso. DeZer foi para a Rese de volta. Ele não conseguiu fazer o que a Rose não conseguiu fazer. E, como ele queria, Rose também criou o Camus. Ele pode ser capaz de fazer o que a Rose não conseguiu fazer. Você pode fazer isso. Você pode ter feito isso para o seu pensamento. Você pode lembrar. Entendi. Eu vou fazer uns negocinhos aqui também no menu. Eu achei que isso aqui não era clicável, porque eu passava o mouse aqui e não fazia nada. Saca aí, eu acabei de descobrir que tem roupas alternativas. E é por isso que ela agora está vestindo preto. Legal, né? É, os óculos escuros se transferiram para esse retardado aqui. E descobrimos também que dá para botar óculos escuros em todo mundo. Ei, grande merda. Que porra foi essa? É, que você está fazendo. Não é isso. Ahahahah! Foi ajudado. Bem-vindo, irmãos do Senhor. Você sabe que ela tem o poder do Senhor. Isso é ruim. Ela tem a ver com a Edna e a Dezel e a Curyon. Onde está, você sabe que ela está falando. Rose, você já se acordou. Sim. Você é muito bom. Como você vê, você é um antelhancedor. Ah, parece que é o antelhancedor do antelhancedor. Ahahahah. Obrigado. Obrigado. Eu sou Rose. Já está acostumado. Vamos voltar. Vamos lá. Eu já estou aqui. Você já está acostumado. Não é isso mesmo. Você está com medo? Você está叫ando? Você está com medo? Você está com medo. Você está comendo. Sim. Um tempo. Não estou ainda achando nada. E, ainda há um caminho para este antelhancedor. Então, é uma coisa que você faz. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ainda não está acabando. Não está acabando. Não está acabando. Não está acabando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, todos. Então, Oish. Nós vamos procurar um antelhancedor. Um antelhancedor. Um antelhancedor. Um antelhancedor. Não está acabando. Então, o antelhancedor. Então, é isso. Vamos continuar. Um antelhancedor. Um antelhancedor. Um antelhancedor. Por que é o Dragon? O que é o que é o que é o que é o que é? É o que 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 é. Se você não se lembra, eu pensei que você não me ajudou. Ah, eu estou voltando a volta, mas eu não tenho certeza de que eu não vi. Ah, o que é 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 o Dragon? É verdade, eu acho. É verdade, eu acho. Se você quiser dizer, você pode dizer que você não vai perder a vida, mas... Nós, eu tive um Draco em Rey Falk. Esse Draco é o irmão Edna. O que? Edna é um antiga? Não é estranho. O Draco é um antiga antiga que se transformou. Não, não é estranho. É um antiga 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 que se transformou. É um antiga 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 que se transformou. Eu não imaginei. Deixa eu ver a distância que isso vai. Ah, é tão pouco. Não dá nem um bloco. É meio bloco desses aqui? É, um bloco desses. Bem, vamos tentar ver se ele vai pra cima. Não. Pra cá? Também não. Bem, eu tenho que ir pra lá. Você tá brincando? Nem um pouco. Só as maluquices são mais que o suficiente pra me entreter. Beleza. Não olhe pra mim, hein? Esse é o teu trabalho, cara. Tentei de tudo pra abrir esse negócio, mas não rola. Sei lá, você empurrou e apertou uma renca de coisas para abrir essa porta. Por que você não faz isso de novo? Se flechas envenenadas fossem cuspidas... ...forem cuspidas pela parede, quer dizer que vocês estão fazendo algo direito. Aham, ok. E aí, top. Beleza. Ai ai. Bem, não dá pra andar, não dá pra fazer porra nenhuma aqui. Dá pra descer? Não. Vamos tentar pra cá. Bang? Não. Nenhum bang? Nem outro bang? Ahn... Não. Também não. Cadê o Micleo e a ponte de gelo dele de novo, hein? Ok, pra cá eu vou voltar. Não, não dá pra dar conta de que você não está. O que foi? O que foi? O que foi? A guerra era. Bem, eu já sei que... Eu já sei que o que foi destruído pela Lulance, mas... A gente teve que perder o seu campeonato em seguido. A gente teve que descer. A gente teve que descer. A gente teve que descer. Você também teve que descer. A gente teve que ver a guerra. A gente teve que ver a guerra. Hum... Eu já fiz o que eu fiz, mas eu fiz o que fiz. Então, a gente teve que結cer a essa questão. Como você disse, Laila. Você está tudo bem? Você está tudo bem? Lucas está tudo bem. Você não tem que acreditar a Alisha. Você não tem que acreditar a Alisha. É isso mesmo. De qualquer forma, você pode fazer isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Você tem uma夢 de Alisha em Alisha. Talvez... Eu não sei. Não é isso mesmo. Desculpe. Desculpe. Não se preocupe. Eu tenho que decidir. Ao contrário. Se você puder pedir a Alisha. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo, mas... Não sei. Ok, vamos salvar de novo. Cara, estou perdido. Provavelmente eu corto. Vejamos. Hum... Eu tenho fogo. Eu tenho vento. E é só isso que eu tenho. Não tem botões. Ou tem... Não, não tem. Não que eu esteja vendo. Pelo menos. Hum... Hum... Cara, pior que deve ser algo bem simples. É... 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 Será que tem alguma descida fora daqui, cara? Que cê...? É... E... Não tem nada. E... É... Suga até o urso, que merda. Elas são fortes contra vento, não são fracas. Então é isso que a gente vai usar. Vento. Pés furtivos. Ah não precisa de sinal. Preciso de sinal. Vem cá cobrinha. PORRA, era para ter usado vento nela. Por que o Mikleo está com a garota? Nossa, cara. 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 Nossa. Nossa, cara. Essa câmera tá me irritando já. Seu cara. Nossa, cara. Lugar fechado a câmera fica horrível, velho. Um chave vi de campo. Não me surpreende. Um chave vi de campo. Eu não sei por que eles fazem a câmera travada. Por que eu não deixo a câmera livre pra mim poder olhar o cenário todo de batalha? Ou apenas o meu personagem? Ah, tá. Eu já sei. Por que o movimento do tênis é limitado. Lá! Lá! O destino está me chamando! Ok. Eu tenho o passo do vento agora. Veja que você tem que ver a corrida incandescente. Sente, que sapato é esse? Ah, né, isso aí ajuda pra caralho. Ou seja, faça todas as lutas que você vê pela frente. Peraí, eu já cheguei no final? É só isso? É. Oh, droga. Mais bichos. Fraqueza normal, beleza. Então é isso aí. Espada Floorica de novo, outra espada dessa. Ah, é interessante. Esse aqui eu gostei. Ah, droga. Esse está sendo considerado um encontro perigoso. Ah, droga. Esses lobos são fracos contra ventos? Não. Ok, eles dois foram pro saco. A Layla surgiu pra salvar o dia. Layla não. Ed, né? Porra. Por isso que ninguém contrata o elenco dos Simpsons pra nenhum jogo, cara. Velho, quanto lobo eu já matei aqui? Já deve ter matado uns 10 ou 12 bichos, né? E aí? Ok. Deu... Lançar guarda-chuva. Novação de batalha. A proficiência de equipamento. Beleza... Tá aí, vamos para cá. É que nem algo alirá perto... Ah, droga. Ah, um pouco de uma coisa. Ah, um pouco de uma coisa. Isso é... Bem galera, ficamos por aqui Até a próxima Fui 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 Fui